Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Cruzeiro, mais Bahia. Você, torcedor, que se interessa por assuntos ligados ao centro-alvante Gilberto, pois olha a informação que saiu no portal Blog do Torcedor. Ex-Bahia, Gilberto se aproxima de acerto com o gigante brasileiro. Vamos saber detalhes dessa informação. Então, Gilberto que está em fim de contrato com o Al-Wassel dos Emirados Árabes Unidos. Vamos saber detalhes? Antes peço a você, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu trago informações gerais sobre futebol de todos os clubes do Brasil. Pois Gilberto, em fim de contrato com o Al-Wassel dos Emirados Árabes Unidos, o atacante Gilberto, de 33 anos, está sendo oferecido a vários clubes do futebol brasileiro. Entre eles, o Cruzeiro, o Grêmio, entre outros. O Cruzeiro foi uma das equipes ao qual Gilberto foi oferecido e, ao que tudo indica, a Raposa investirá pesado para ficar com o jogador ex-jogador do Bahia. Gilberto sabe fazer gols, é um grande centroavante e caberia com certeza no time do Pesolano. E segundo o Goal, que é outro portal, o Cruzeiro está disposto a fazer uma proposta pelo atacante de 33 anos, o Clube Mineiro, que já procurou os empresários de Gilberto e quer avançar na negociação pelo jogador. Gilberto tem contrato com o Al-Wassel até junho de 2023, mas a partir de janeiro o atleta já poderá assinar um pré-contrato com outro clube. E a informação que temos também é de que Gilberto quer voltar ao Brasil. Gilberto não aguenta mais viver nos Emirados Árabes. O Cruzeiro também espera encontrar facilidade na negociação, já que o desejo de Gilberto é voltar a atuar no futebol brasileiro. Até o momento, o Bahia, o último clube de Gilberto no Brasil e onde ele é ídolo da torcida, não se pronunciou sobre uma possível investida pelo jogador. Ou seja, a torcida do Bahia está dividida. Tem uma parte que quer o jogador de volta ao Bahia, porque a temporada dele em 2021 no Bahia foi muito boa, sendo inclusive o vice-artilheiro do futebol brasileiro, atrás apenas do Gabigol. E aí, muita gente, muito torcedor do Bahia quer o Gilberto de volta. Mas tem uma parte que diz que Gilberto é passado. E você, torcedor do Cruzeiro? E você, torcedor do Bahia? Ou torcedor de qualquer clube do Brasil? O que você acha? Gilberto, cabe no seu time? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Godama, eu sempre trago informações de todos os clubes do Brasil e do futebol brasileiro. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.